Olá, crianças! Bom dia! A Proideleuza hoje veio falar um Feliz Natal pra vocês com o meu lindo Papai Noel e falar que eu estou muito grata pelo decorrer do ano, por eu estar com vocês desde lá do início do ano em sala de aula e porém que depois tivemos que ficar todos em casa e que eu não pude mostrar o meu trabalho da forma que eu gostaria de ter mostrado mas também sou grata de ter aprendido tanto com vocês aí de casa, pelas devolutivas que vocês fizeram o ensinamento que eu tive com cada família, com cada mãe, com cada pai, com cada avô, avó com cada um que se empenhou da forma que pôde pra estar presente comigo aí todos os dias eu sou intensamente grata, quero dizer muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada e que Deus abençoe cada família, cada criança e que vocês tenham 2021 repleto de muita paz, de muita alegria que esse ano foi um ano de ficar em casa, mas que o ano que vem a gente vai poder estar lá na escola mostrando cada um o seu trabalho da melhor forma possível e correta então deixo aqui o meu abraço, o meu carinho, o meu amor e a minha gratidão pela participação de todos os pais muito obrigada, mas muito obrigada mesmo que Deus abençoe a cada família e a cada um de vocês até uma próxima, espero que o ano que vem eu esteja lá com vocês fiquem com Deus e um abraço da Proedileuza muito forte pra cada um dos meus pequenos e que eu tenha aqui do meu coração e sinto por não estar presente aí no dia a dia deles na sala de aula mas que de casa eu estou com o meu coração presente na vida de cada um um beijo, tchau, crianças! e então vamos lá e aí e aí e aí e aí Obrigado.